Olá, advocacia! Hoje, 14 de fevereiro, estamos aqui com o Conselho Pleno da OAB Reunido. Acabamos de encerrar a nossa primeira sessão deste ano. E quero falar com você, colega advogada, especialmente a mulher advogada. A OAB Mato Grosso acaba de aprovar em todo o seu âmbito territorial a Resolução 04-2020, que determina a igualdade de gênero de no mínimo 30% de cada gênero nos eventos da OAB Mato Grosso. É isso, Gilles? É isso. Então, a partir de agora, a OAB Mato Grosso, seguindo o entendimento já do Conselho Federal, todos os eventos realizados no âmbito da OAB Mato Grosso terão, no mínimo, 30% de cada gênero. Isso só vem reafirmar que a OAB Mato Grosso defende, busca e buscará sempre igualdade, liberdade e a democracia, que são as bases da própria Ordem dos Advogados do Brasil. Clarissa, o Estado, que foi pioneiro no Brasil no auxílio maternidade para as advogadas, dá um outro passo importante de garantir essa igualdade em todos os eventos, inclusive no Marche Mulher. Exatamente, Leonardo. Quero agradecer ao nosso conselho, agradecer ao presidente, à nossa vice-presidente, por ter campado e ter colocado essa proposição em votação e dizer às advogadas que é mais uma política afirmativa na nossa casa e contamos com vocês, com a participação de vocês e vamos em frente. Mais mulheres na OAB! Mais mulheres na OAB!